A chanceler alemã Angela Merkel chega ao Brasil ainda nesta noite e ficará menos de 24 horas no país. Ela trazou a vinda para acompanhar a votação no parlamento alemão sobre o socorro aos gregos. Durante a visita de Angela Merkel, a presidenta Dilma apresentará a ela um plano de concessões na área de infraestrutura para atrair empresas germânicas a participarem da obra. A Alemanha é o nosso quarto maior parceiro econômico. Esse é o assunto do nosso comentarista internacional Flávio Aguiar. No contraponto com o clima apocalíptico com que a velha mídia nacional trata o nosso próprio país e o clima perene de desconstrução com que boa parte da velha mídia internacional o trata, a chanceler alemã Angela Merkel, de certo modo, confirma a posição de inabalado prestígio do Brasil na cena geopolítica mundial. Acompanhada por sete ministras e ministros, a chanceler estará em Brasília para o que se chama na Alemanha de uma reunião de consultas com o governo brasileiro. Vão ser discutidas áreas como mudança climática, meio ambiente, tecnologia, ciência, cultura, inovação e também economia. Embora a comitiva da chanceler não inclui empresários da Alemanha, ela vai se encontrar com empresários de firmas alemãs que trabalham no Brasil, além de reunir-se com a presidenta Dilma Rousseff e também ministros e ministras do nosso país. Este passa a ser o décimo primeiro a entrar no pequeno grupo com que o governo de Berlim mantém esse tipo de reunião, ao lado de França, Itália, Polônia, Espanha, Holanda, Estados Unidos, Israel, China, Rússia e Índia, uma prova de prestígio. Entre os esforços para desconstruir o Brasil, destacou-se desta vez o grupo Repórteres Sem Fronteiras, que pediu ao governo alemão que se empenhasse em defender a segurança dos jornalistas no Brasil, comparando a situação do nosso país, num evidente exagero retórico, com a do México e da Colômbia. Houve também questionamento sobre a oportunidade dessa reunião de consultas no momento dos protestos contra o governo nos últimos dias. Mas o porta-voz do governo alemão, Rainer Berlim, declarou que o encontro se prende a temas estratégicos de longo prazo, de interesse para ambos os países, e que também não caberia ao governo alemão comentar, entrar em detalhes ou defender a sua política visando uma situação exclusivamente interna brasileira. Também é bom lembrar que o Brasil e a Alemanha já tem um programa comum na Organização das Nações Unidas, que é a reforma do Conselho de Segurança, pleiteando um cargo permanente para ambas as nações. Flávia Guiar, de Berlim, para a TVT.